Sabe o que eu escuto jazz? Com certeza eu curto mass Se liga só parceiro, ei, dão um bico no teu ass Só pra você entender, ei, que essa aqui é ATT Se você se liga meu mal é que nós somos da mesma generation Mas não vai dar pra você, ei, com certeza ela não é finish Você não vai me ganhar, e o nosso que fala inglês Falo agora chinês, até português, falo francês Porque o isso lá é diferente pra vocês Se liga meu mano, aqui tem batalha que eu mando cotidiano Se liga meu mano, aqui assuma Manda rima, alguma Ah tá, ele quer falar em outra língua só que eu faço freestyle aqui pra vocês Onde nego mal sabe falar em português como é que eu vou rimar em inglês ou francês É porque eu faço freestyle pra articular É tipo gueto, jacaré canta Paris só que você nunca foi lá Sinceramente, MT é massa, faço freestyle e você é Zé Ruela Já que o sugueto é poeta no topo eu volto e tem churrasco dentro da favela Você não sabe, eu também sou jota amigo Só que cê é o jota perdido Você é o jota iludido É que o MT tinha massa, faço freestyle e deixo meu coroa mais orgulhoso Porque cê é o jota perdido pegou o MT que é o jota poderoso Uou Ae família, cês ouviram acima, sejam justos Porque começou o barulho para JP Uou Barulho para MT Uou Jurado 3, 2, 1 Tá bom, só pra confirmar aqui na plateia Barulho para JP Uou Barulho para MT Uou Começa Carai mano, vamos deixar moçar não E aí terminou Começa Uou 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 E quem tem essa cultura aqui E pra vida até eu grita ele Não Ele Não E quem tem essa cultura aqui Grita ele Não Ele Não Já que é pra falar de ele não Eu faço a rima boa e o bagulho até me comparo Lembrei que o mano atras até falaram de senzala Cê veio pra ser preto A virou negão do Bolsonaro Sinceramente Por na rima MT te amassa O que eu faço freestyle eu vim pra quebrar tua carcaça Cê só falou grossa, só falou merda A camisa dele é 12 Pois cê é o goleiro reserva Sinceramente Não serve pra ter titular MT faz a rima pra te amassar Eu faço freestyle seguindo meu papel Quando o beat solta na caixa eu pulo e vai que é tua tafarel Sinceramente Pois a coisa que cê não entende MT rima muito E cê não compreende Porque o pessoal vê que não repente MT de quebrada é muita rima Você só tem muito dente Ah só que você é pequeno você só vê de baixo Legal Quer cobra pênalti igual Roberto Abajo Seu pênalti que vai na lua e perpetua Cê bate aqui de frente então o verso só te multua Negão do Bolsonaro e isso é abandono Porque há muito tempo que o espírito não tem dono Entendeu? Passeio Negão do Bolsonaro Entendeu? É dor meu mano Não vem paga de salaprário Se liga meu mano Essa aqui é a parada Ele não é o Bob Esponja Ó a cabeça quadrada Que porra é essa que não me estressa Se eu bater aqui de frente aqui é só promessa Terceiro 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 na onde? Atenção aqui na batalha Atenção aqui na batalha Quem quer conversar é só dar uma distanciada por favor MT com... não JTP começa E quem quer batalhar boa grita o que? SANGRE PR nacional clientele Mede Majada characterize Já foi De qualidade Chave Mede Batalha Vou puxar um Bebora 大 Vai lá SANGRE aí Pô Pardeşe Ja L ağ E ai Problema Amasso otário aqui no grime Um punchline Só pra entender, meu mano, que tu perde a fight Não é aqui combate Nem street fight Meu verso original e aqui o seu é diet Mano, acho que tu ganha meu verso insano Tá ligado, mano? Eu sou profano Profano, profano, sou cotidiano Pô, sou beijo Cê viram que ele fez a polícia Que o bagulhador desse daqui é um mó menino Eu pensei que era batalha de MC Só que esse daqui só pensa em ser louvo latino Cê será meio de frio do freestyle Só que você é fraco na batalha, se ilude Sai da batalha, não bota o nome na folha Começa a criar uma coisa e bota um canal no YouTube Só que eu faço a rima, tipo marítimo A boca dele tá escrito NFL Porque ele rima e não tem nada de freestyle ilegítimo Eu vou repetir a mata, tudo de improviso Pra você ver na hora O que eu faço pra eu estarei tranquilo agora Eu vou pra casa e comemora tá caçada Legal, é canal de YouTube Vê se entende essa levada JP não desce a letra Na batalha eu desço a porrada Pô, vou entender que eu falo, meu camarada Cê bateu com o JP Jota perigo, Jota perdido, decorada, pô Só que o YouTuber não se compara com os MC Nem falei de cabelo Já que cê quer ser YouTuber JP vai tomar no seu fuciello Se você não tem nada de rima Vai pra freestyle com mais de cipô Só que eu sou fraco e não vai se fuder Cê perde e corre mais que o Bbappé Vai tomar no seu elo, tá o clon Onde que é, já se viu Legal, lembra do Galo Frito? Você vai pra parte que pariu Uuuuh Volte aqui, tapinhas em custódia Legal, você é tão otário, tão fraco e lute Que eu te ganho até rimando em paródia Cê ganho até rimando em paródia Só que eu faço freestyle em toda a ralinha Esse otário fala até de Galo Frito Tua rima é infantil igual Galinha Pintadinha Uuuuh MT, papo, freestyle com a esperança Você alinhando junto MT é diferente, traz educação para as crianças Galinha Pintadinha Ei Galo Carijó Ei Eu peguei na batalha, infeliz, pente, solta pó Ei A batalha não vem só Mas aqui na sua batalha você chama Ok, papo É Galinha Pintadinha Ei E o Galo Carijó Ei E o MG treinando free JP cheirando pó Ei Mas o freestyle aqui é todo momento Você viu, você puxou pra gastação em mim Tente amassou em qualquer argumento Aí Uuuuh Muito bom, muito bom, muito bom Seja virou acima, sejam justos Atenção para a votação Porque começou barulho para JP Uuuuh Barulho para MT Uuuuh Jurados, 3, 2, 1 Voltando aqui, barulho para JP Uuuuh Barulho para MT Uuuuh JP para a próxima fase Barulho para MT Uuuuh